Peço licença, pois viemos de longe, da cidade de Dom Pedrito, 18ª região tradicionalista. Me chamo Diana Silva e sou a primeira prenda do Departamento Cultural Alma Gaúcha, entidade esta fundada em 27 de agosto de 1996, na Escola Coronel Urbano das Chagas, pela diretora Fátima Dias. E hoje, sob patronagem da senhora Michele, traz mais uma vez ao palco da finalíssima do Enarte, o seu elenco adulto, que tem os bailados orientados por Tony Cid Pereira, Cíntia Oliveira e Diego Rodrigues. E nesta ocasião, apresentará as seguintes danças, Anu, Balaio e Duas Damas. Com muito orgulho, apresento aos senhores, os sesmeiros, de alma, gaúcha e guerreira. Simbora, gaúcha! Simbora, gaúcha! A libertação, almas sem a luz eu dançar, almas peregrinas aclamar, a libertação, a libertação, a libertação. A dança move os sonhos que existem em nós, é desse melodia a libertar a voz, E esses na redonda, busco a inspiração, fazendo o mundo um grande salão. Faz Tua alma vencer pelos talagos viver, fazer o erro de ligação, Entre a dança e a paixão, entre a dança e a paixão, e a paixão, e a paixão. Somos força em cada voz, ver o tempo a arredor. Somos cada instação, somos verso e canção. Somos cada instação, lençolinhos, pela admissão. Faz tua alma vencer Pelos amados viver Fazer o erro de ligação Entre a danção e a paixão 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 O Enem Conduto do Departamento Cultural Alba Gaúcha Apresentamos os senhores a libertação com letra e música de Felipe Coelho E criação coreográfica a cargo de Priscila Freitas, Felipe Leite e Rafael Cepé Como tema de saída, o grupo apresentará, trazendo a alma para a dança De autoria de Antônio Pereira e criação de Priscila Freitas e Felipe Leite Bom, senhores, os sesmeiros de Alba Gaúcha e Guerreira E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Ai, se tu a não soubesse, ai, por certo não cantarias nas horas do amanhecer, ai, nas horas do amanhecer, ai. Amém. 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 Esse chão te dá saudade, eu e todos nós Mas que barbaridade, tchê, aqui é bem melhor que lá Só me resta uma saudade da chinuca, me pedindo pra voltar Mas que barbaridade, tchê, aqui é bem melhor que lá Só me resta uma saudade da chinuca, me pedindo pra voltar A saudade da chinuca, me pedindo pra voltar A minha alma quer cantar uma milonga, a minha alma quer dançar um milongão Marcando o passo no gemido da cordona e sapateando no rasgado de violão A madrugada, na bailanta nem avisa, quando ela chega, vem a hora que ela vai Porque o tempo desconhece essa medida, de tanto amor que do nosso peito sai E nesse tempo a gente dança, um gesto de felicidade Pois toda vez que o pó levanta, sempre fica uma saudade Viaja num mar de alegria, acende o fogo da esperança Na arte encontram-se as famílias, um sorriso de criança Eu sou a alma gaúcha, ela puxa e me puxa, é a minha paixão Trazendo a alma pra dança, e a dança no coração Pois não guardamos segredos, é simplesmente emoção Trazendo a alma pra dança, e a dança no coração Trazendo a alma pra dança, e a dança no coração Eu sou a alma gaúcha, ela puxa e me puxa, é a minha paixão Eu sou a alma gaúcha, ela puxa e me puxa, é a minha paixão A alma gaúcha